E fala aí moleca, dia tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre a nova atualização que saiu do FIFA no dia de hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre alterações e melhorias que foram feitas junto com ela. E também vou mostrar pra vocês pequenas cenas de desenvolvimento e das gameplays iniciais de Goals, que é um novo jogo que vai sair em breve e eu vou explicar pra vocês, junto com as imagens, como é que ele deve funcionar, beleza? Então lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo deixar aquele like, também se inscrever aqui no canal, o vídeo vai ser curto, beleza? Pra gente ver basicamente tudo que temos de novo pra gente conversar e debater. Lembrando que hoje pela madrugada sai a nova atualização do eFootball e se tudo der certo, amanhã eu tento trazer uma live aqui no nosso canal no YouTube, conferindo essa atualização, vendo a novidade do lobby, se fez alguma melhoria ou não na jogabilidade, então fica ligado aqui no canal, tranquilo? Lembrando também, rapaziada, você poder deixar aquele like, vai ajudar pra caramba, tá, mano? E você também que tá pensando, tá, galera? Você que ainda tá pensando, ainda não decidiu onde é que vai comprar o seu FIFA 23, tá aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, o link da loja W2EasyGames, lá vocês conseguem com o melhor preço da internet, por todas as plataformas, todos os consoles e mídia digital, vocês encontram lá, utilizando o meu cupom de desconto, MLBAOF, vocês conseguem um desconto ainda maior, conforme está passo a passo aqui no primeiro comentário, e também aqui na descrição, todos os detalhes pra você estar podendo garantir o seu FIFA 23 com o melhor preço da internet, beleza? Então, rapaziada, vamos falar, porque hoje, quem não sabe, foi disponibilizado pela EA Sports, foi de ontem pra hoje, a atualização nova, o primeiro update de FIFA 23. Se o primeiro update foi disponibilizado para todas as plataformas, eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes o que basicamente ela mexeu, mas é só que, só pra esclarecer pra você que não é grande coisa, até porque quando sai um update, assim, logo no lançamento do jogo, é pra fazer algumas mudanças bem pontuais, não é pra fazer grandes mudanças, assim, porque as melhorias em que eles já planejavam colocar já veio exatamente no lançamento, justamente no lançamento, né rapaziada? Então sim, eles colocaram alguns erros, eles colocaram esse update pra corrigir alguns erros que não eram planejados por ele e muitas pessoas estão percebendo. Conforme vocês já estão vendo aí na tela, né rapaziada, aí tem um pouco dos detalhes desse update, dessa atualização que chegou, mas basicamente eles colocaram pra corrigir os problemas gerais que muitas pessoas estão enfrentando. Que o jogo fechando sozinho, o jogo tendo diversos problemas quando você joga pelo Ultimate Team, quando você vai pro modo carreira, tem alguns, às vezes alguns problemas, alguns bugs, de mal funcionamento, de bugs, tipo, que não eram pra acontecer, bugs em cutscenes, bugs em packs, em contratações. Algumas pessoas estão enfrentando por isso, vocês falam, bom mano, mas eu não passei por isso. Então você pode ficar tranquilo que se você não passou até agora, você não deve passar mais, mas muitas pessoas estavam relatando que estavam enfrentando diversos problemas de funcionamento do FIFA, né rapaziada? Então a EA Sports lançou sua atualização pra não só melhorar esses problemas e corrigir esses problemas, corrigir essas imperfeições, mas também serviu para colocar algumas melhorias, né cara? Fizeram modificações de dribles, de marcação, que a galera falou que tá mais automática, o jogo deve ter ficado um pouco mais rápido. Eu ainda não joguei após essa atualização, mas eu quero saber muito a opinião de você que já testou com essa atualização, se você sentiu alguma melhoria, deixe aqui nos comentários alguma mudança, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu vou jogar hoje mais pela tarde, mais pela noite, pra eu ver se realmente melhorou a versão que eu jogo, que eu jogo a versão de Xbox Series S, e também a versão de PC, que estava bem capada, muitas pessoas reclamaram muito dos problemas de FPS, e muitas pessoas estão na expectativa dessa atualização ter melhorado sim a otimização geral do jogo, nas animações, nos replays, nas cutscenes, que eram bem bugados. A FPS se caía e despencava lá de cima, né cara? E eu senti isso mesmo tendo um PC acima da recomendação feita pela EA Sports. Eu enfrentei diversos problemas de funcionamento, e basicamente essa atualização pode ter melhorado esses pontos. É claro que não só esses pontos, tá rapaziada? Mas também chegou essa atualização para as plataformas, para os consoles, tanto nova quanto antiga geração. Então se você perceber, você jogar, chegando essa atualização na sua loja do seu videogame, você instala ela, e depois faz uma gameplay que eu acho que você vai perceber algumas melhorias, mas bem pontuais mesmo, por ainda estar bem no início do FIFA 23, tá rapaziada? Então esse primeiro update foi mais para corrigir o mau funcionamento e problemas inesperados pela EA Sports, né rapaziada? Pelo menos eles estão respondendo rápido, o jogo saiu tem menos de uma semana, e eles lançaram um update para corrigir esses mau funcionamento, que já fez muitas pessoas criticarem o jogo e até pedirem reembolso, né cara? Mas se vocês, mesmo após tanto essa quanto as próximas atualizações, continuarem percebendo muitas, muitas e muitos problemas, mandem para a EA, mandem para os youtubers, para eles jogarem a boca no trombone, né cara? Para todo mundo saber desses problemas, para chegar o mais rápido possível na EA Sports, para eles poderem sim corrigir todos esses problemas que ainda assim estão pendentes. É claro que não corrigiram todos, até porque foi só o primeiro update, mas segundo eles, boa parte desses problemas de funcionamento foram melhorados. E sim rapaziada, vamos falar sobre esse novo trailer que saiu de gol, saiu praticamente um pequeno trecho, onde mostram algumas cenas de gameplay do desenvolvimento e produção do jogo. Vamos analisar, né cara? Mas basicamente o que a gente sabe é que será um jogo no estilo completamente diferente, de PES e FIFA. Será um jogo que vai visar ainda mais o setor futurista, ou seja, já tem muitos jogos que estão explorando o cenário futurista, como Battlefield, Calfidari, e agora também o futebol parece que vai sim ter um jogo com esquema futurista. Vocês estão vendo aí como é que ele vai funcionar basicamente, aí não é cena de gameplay da versão mais final, porque o jogo ainda vai demorar mais dois ou três anos, para ser lançado oficialmente, mas essas sim são as imagens de desenvolvimento, né cara? Lembrando que será um jogo free to play, será um jogo gratuito, e cara, será um jogo na mesma pegada que funciona o eFootball atualmente, ou seja, vocês terão um jogo gratuito, que terá um modo apenas disponibilizado que nem Ultimate Team, um modo competitivo, onde vocês poderão ganhar cartinhas e tudo mais, basicamente a gente já sabia, né cara? Mas aí estão algumas cenas do desenvolvimento, né rapaziada? É claro que isso ainda é muito longe do que deve se apresentar na versão final, isso não preciso nem falar para vocês, que todo mundo já sabe, já tem consciência disso, né cara? Ele ainda vai melhorar muito, mas é importante a gente ver essas cenas reais de gameplay, eu acho que não será um jogo, pelo que a gente está vendo que será fotorrealista, eu acho que vai ser um jogo bem na pegada de Fortnite, né cara? Com os gráficos bem cartunescos, não vai ser o fotorrealismo, o foco do jogo que nem foi o FIFA 23, o realismo de física e tal, eu acho que vai ser um jogo mais para vocês se divertirem, né? Até por isso que ele é um jogo futurista, não será um simulador de futebol que nem o FIFA, né cara? Não terá times e tal, tem alguns times que são parceiros deles e tal, vamos ver como é que eles vão trabalhar todo esse marketing, todas essas parcerias que eles estão fechando, mas sim, eu acho que será um jogo completamente diferente para quem curtir e realmente eu acho que vale a experiência. Para quem curte jogo de futebol, eu acho que vale sim a experiência, que é algo completamente novo do que todos nós estamos acostumados. Mas é rapaziada, o que vocês acharam? Vocês curtiram essas informações? Diga nos comentários a sua opinião, deixa o seu like também se puder para ajudar o vídeo, se você ainda não comprou o seu FIFA, vai na loja W2Games que está aqui na descrição, garante o seu. Eu fico por aqui rapaziada, até a próxima e... falou!